Bom, eu vejo que essa pessoa na função de coordenação facilitaria muito, mas muito mesmo o trabalho do técnico profissional e também provavelmente dos técnicos da categoria de base também, porque é uma pessoa com conhecimento técnico, que sabe geralmente daquilo que estamos falando, provavelmente tenha passado, porque geralmente é uma pessoa oriunda do campo, quase que na totalidade, então vivenciou muitas das situações que você está passando hoje, sabe do que é que nós realmente estamos falando e com uma preparação, logicamente que ele não pode sair do campo e se aventurar também somente a ocupar o cargo, porque está cheio de gente querendo ocupar o cargo só. Então acho que essa preparação é fundamental para poder responder à altura da exigência do cargo, mas vai encontrar dificuldade como as dificuldades que passasse no internacional, como as dificuldades que outros profissionais também estão passando, exatamente por isso. O nosso dirigente, ele tem a ideia muito clara quando ele assume o cargo, quando ele consegue chegar no cargo de diretor de futebol profissional, o que ele quer mandar. Esse é o sonho dele e nós não vamos fugir disso. Ele não chegou ali naquele lugar porque ele quer delegar muitos poderes, ele quer tomar todas as decisões. E eu digo sempre para eles que o coordenador técnico não está ali para tomar decisões políticas que cabem a eles. Elas realmente serão de direito deles. O que eles não podem é querer tomar decisões técnicas sobre temas que realmente não têm conhecimento para tomar as decisões técnicas. Então, havendo uma confiança grande na pessoa que está fazendo isso e o dirigente tendo uma cabeça um pouco melhor, nós vamos avançar um pouco mais. Mas para isso também vamos ter um pouco de sorte, vamos ter que ter um pouco de sorte. Que esses trabalhos feitos por essas pessoas ou coordenados por essas pessoas, num curto espaço de tempo, apresentem resultado. Porque se não apresentar resultado, nós vamos ter sempre a possibilidade do retrocesso.